Oi gente, tudo bem? Paulo por aqui, estou com mais um vídeo da nossa série de 40 vídeos que eu me comprometi a gravar até o Natal Então são 40 dias, 40 vídeos que estamos postando para você com conteúdos edificantes Para eu também me motivar a gravar, pois como resolvi mudar o canal para um canal que eu vou compartilhar minhas experiências As experiências através de leituras e cursos que faço Então nada mais do que achar uma motivação extra que seria um desafio E para atingir também o objetivo de entregar conhecimento e adquirir conhecimento Pois eu aprendo muito nos momentos em que eu gravo os vídeos E hoje eu quero falar para vocês sobre leituras, sobre livros O que muda na nossa vida a partir do momento que nós lemos A primeira coisa que eu vejo quando as pessoas veem eu postando Se você siga lá no meu Instagram, eu sou o Paulo Eduardo Você vai ver que eu posto livros quase que diariamente As pessoas me perguntam, Paulo como é que você lê tanto livro? Como? Porque eu não consigo ler um livro, dois por dia Às vezes eu leio, às vezes dá para ler dois Esses livros pequenos de 160, 200 páginas dá para ler Mas assim, eu não consigo ler dois livros Três, quatro meses eu levo Mas eu te pergunto Quantos episódios de uma série determinada você vê no Netflix? Quanto tempo você fica no jornal? Quanto tempo você fica lá no Reels de Instagram? Ou no TikTok? Certo? Uma conta básica que eu faço Se você ler 30 páginas por dia São 150 páginas por semana Que é um livro médio Se botar de segunda a sexta Se aumentar a gente vai para 210 Dá um livro considerável já Porque a maioria dos livros Medianos em tamanho, não em qualidade Já tem, são 210 páginas Então vamos ler lá 30 por dia Dá para ler 10 de manhã 10 no teu horário de almoço E 10 antes de dormir à noite São 10 páginas Que é muito fácil de ler Muito rápido mesmo Estando em um nível um pouquinho mais alto de leitura Porque eu fiz um cursinho de leitura dinâmica E isso é uma coisa que é treinável É igual a jogar futebol É igual a tocar um instrumento Como vocês sabem que eu toco alguns instrumentos Então é muito interessante A prática A prática leva à perfeição não Ao melhoramento Perfeito só Deus Nós não podemos nos considerarmos perfeitos Perfeitos Enfim Voltando aos livros E você consegue Se você ler um livro por semana São 4 por mês São 36 por ano Olha a diferença Mesmo que você retenha 2% 5% Você vai ser 5% melhor Você vai ter sabedoria Você vai ter entendimento Você vai ter 5% a mais de conhecimento E você não vai estar destruindo os seus neurônios Vendo TV Ou ficando só no Instagram Ou pior Enchendo a sua noite de sonos Mal dormidos Por conta de ficar até tarde com o celular na mão Ou de consumir conteúdos ruins Que as séries, filmes, novelas e jornais Principalmente nos passam Então Quem lê um livro Tem a mente Muito mais leve A gente cria mais Tem mais ideias Tem mais motivação Você tem mais conhecimento Às vezes as pessoas estão falando sobre algum assunto Tem alguma dúvida Você leu no livro Bateu o estalo E tá aí Tá certo? Então A média do brasileiro É 2 livros por ano Pra você ter um efeito de comparação Um CEO americano Um fundador de empresa Um presidente de empresa Ele lê em média 60 livros por ano Certo? O que daria Sei lá 60 páginas por dia Pra um CEO Não é nada Dá pra ler em Sei lá 40 minutos Se fosse ler Devagar 50 Uma hora que seja Se for só leitura Claro Se for como eu estou lendo o livro aqui Tem um livro aqui Que eu estou lendo há 2 meses Por exemplo Que é o manuscrito De Napoleão Rio O que acontece nesse livro? Eu vou lá Eu vou grifando ele Na parte que me interessa Eu tenho um caderno aqui do meu lado Estou na lição 12 E nesse caderno Eu vou anotando As frases Mais interessantes do capítulo Ele tem algumas frasezinhas Separadas Essas eu anoto também Então esse é um livro de estudo Já é a segunda vez Que eu estou lendo esse ano Esse livro Esse livro É um livro de 800 páginas 780 800 páginas E ele é um livro de estudo Depois eu volto Nas minhas anotações Eu releio Vou fazendo Gravando artigos Escrevendo alguns artigos Alguns resumos de capítulos Então esse é um livro de estudo Diferente Por exemplo Deixa eu ver um aqui Que eu li Aqui tem uma pilha de livros Esse aqui Do Dale Carnegie Também é um livro Para de estudo Para estudo Que é como falar em público Mas ele é um livro Que da primeira vez Que eu li ele Eu li ele direto Ler direto O que que é Passar todas as páginas Talvez grifar Alguma coisa importante Para E coloco na pilha Dos que eu vou ler novamente Daqui a algum tempo Para fixar as ideias E são livros Que eu vou me interessando mais Por exemplo Biografias Eles já são livros Que a gente não estuda muito Eu leio eles Você conhece a história E geralmente eu leio da empresa Do cara Tipo Steve Jobs A do Buffett Warren Buffett Uma peculiaridade Que depois que eu li A biografia dele Eu comprei todos os livros Disponíveis em português E estou Procurando na Amazon Alguns em inglês também Porque eu quero Juntar O útil ao agradável Estou estudando inglês Sei que é tardio Mas nunca é tarde Para começar E quero aprimorar isso Com a leitura Então esse livro aqui Voltando Ele está na pilha Para eu estudá-lo Quando eu acabar A estudar o Napoleão Hill Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pegar Vou ler com calma Vou anotar Vou fazer resumos Enfim Eu vou estudar Então existem os livros E tem os romances As histórias Para quem gosta de história Eu estou falando na minha área Eu gosto de Napoleão Hill Dale Carnegie Steve Jobs Gosto de biografias Li Silvio Santos Li bastante coisa interessante Atualmente E não sou muito de histórias Na questão de livros De Muda as cores Com um áudio Não sou muito de histórias Gostei até Li 50 tons de cinza A trilogia Li o que mais Ali Harry Potter Mas não sou fã De pegar Diários do Vampiro Aquele Sabe aquele Crupulho Desculpa Eclipse Estou vendo daqui E eu Diários de Vampiros São de Vampiros Mas são diferentes Porque eu tinha assistido a série Mas enfim Gosto de literatura brasileira Mas prefiro Direcionado Para desenvolvimento pessoal E área de negócios E empresas Então você tem o seu gosto Você Vai acabar desenvolvendo um gosto E tem aquela máxima De se o livro é ruim Deixa pra lá Exatamente Se as primeiras 40, 30, 40 páginas Dos livros Não me interessarem Eu já deixo ele de lado Vai lá pra pilha Lá na estante Tem uma prateleira gigante Aqui na minha frente Tem alguma coisa Separada do outro lado Lá Mas o que eu quero dizer Pra você É que O importante da leitura É que você vai aumentando O seu vocabulário Vai melhorando A sua dicção Você vai conseguindo Conversar com as pessoas De forma melhor Você entende Algumas coisas do mundo Do seu dia a dia De empresa e de trabalho De uma forma melhor Certo? Então eu gostaria Que você lesse Que você se desenvolvesse E nós estamos aqui Para colaborar Eu vou trazer Algumas coisas de livros Também Alguns resumos O que é muito legal Tem N vídeos na internet Você coloca um livro Lá que você quer Que você gosta Você vai ler Você até acha narrado Assim mas Prefiro que leia Alguns eu pego Que tem a narração Eu pego o livro E leio junto com a narração Acelera um pouquinho A narração Que geralmente é meio lento Pauso Vou anotando E tal São livros de estudo também Mas existem resumos De 40, 50 minutos Que já dá para você ter Uma noção do que é o livro E tendo uma noção Do que é o livro Você consegue Já saber Se vai gostar Ou não do livro Então eu ouço resumo Às vezes tem algum podcast Agora está na moda O Jojota Caio Carneiro O Tiago Negro Tem uma galera Fazendo podcast Sobre livro Que dá um baita resultado E dá para você Já ter um entendimento Entender Legal o que se trata O livro Então motivos Não faltam Para a leitura Incentivos Não faltam Se você não consegue Comprar livros Agora Você pode ir lá Você procura Faça o que eu fiz Lá no começo E faça as vezes Ainda hoje Eu pego um livro PDF Abro ele Tem N Na internet Se eu gostar do livro Ou ouvir o resumo Eu vou lá na Amazon Compro ele Quando eu posso Quando dá Quando eu vou fazer uma compra Eu já compro alguns 10, 12 livros Já Vou deixando lá no carrinho E vou comprando Até porque É um tanto quanto ruim Você ler no iPad Ou ler no celular No caso Mas É um começo Para quem não tem a condição Talvez De comprar um livro agora Está pagando alguma conta Alguma coisa O importante é que você leia Leia Tem muitos sites Tem muita coisa Aqui no próprio YouTube Tem muito conteúdo bom Que vai ajudar a te desenvolver Não fica só vendo memes Vídeos de dancinha Vídeos de acidente Foto E escutando música Que vai impregnar na tua mente A ideia De Coisas ruins Como tomar chifre Beber Traição Entre outras coisas Pouco mais pesadas Que a nossa música Brasileira pode Nos proporcionar Infelizmente Então galera Dá um like Se inscreve no canal Forte abraço E espero que você leia muito Que Deus te abençoe Outra dica Leia algo relacionado A religião Ao desenvolvimento humano A Deus Se conecte A Deus Através da leitura Também Tá certo? Forte abraço Que Deus abençoe E até mais